Dois, duas das maiores duplas de cantadores do Brasil, uma dupla formada por dois cearenses, um de Mauriti, o outro de Aurora, e a outra formada por um piauiense e o outro norte-riograndense. Os melhores poetas estão juntos no programa Melhor de João Pessoa. Por um lado, Ismael com Evanildo, por o outro, Edmilson com Lisboa. É sem lente que os olhos deles veem, é sem asa que a mente deles voa, colorindo o Nordeste com repente, que plateia só presta se for quente e cantoria só presta se for boa. Aqui no Cantos e Contos, Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa, eles fazem a abertura do programa de hoje. Vai ser só com cantoria. Se você gostar, vive conosco. É no dia da mentira que o mês de abril inicia, mas na mídia que aliena e no poder que ludibria, se a gente olhar de verdade, tem mentira todo dia. Mentira se pronuncia nessa pátria brasileira Tem mentira de mau gosto e mentira de brincadeira E quem transforma em uma mentira numa história verdadeira. A gente mente em fileira quando não quer mais faz festa Quando ri pra quem não gosta, quando abraça quem detesta Quando faz o que não deve, quando aceita o que não presta Mentira se manifesta na convivência moderna Quando se puxa a rasteira, o tapete passa a perna E a coberta falcatrua pra proteger quem governa Quem esse costume externa tem sempre uma história pronta Tem mentira que é bonita, não fere nem amedronta Feia é a cara de pau do mentiroso que conta Tem mentira que se apronta de amedronta quem é brabo De cego enxergar o mundo, cachorro cair o rabo Mentira tem pernas curtas, mas corre que só o diabo Todo mentiroso é pago quando ninguém lhe desmente Tem cabra que mente tanto que no dia que não mente Acha que a mentira dele tá fazendo falta a gente A mentira é tão frequente no mundo globalizado Que se vendesse no peso crediário e predatado Mentiroso era o produto mais vendido no mercado A mentira tem causado medo, comoção e ira A invasão ao Iraque foi fruto de uma mentira E é num eixo demagógico que o resto do mundo gira No Alcorão tem mentira, na Bíblia tem mais de uma Se não fosse os exageros que a gente até se acostuma História de caçador não tinha graça nenhuma Mas nossas vidas em suma teriam a pior chatice Se um autor nunca inventasse, se um ator nunca fingisse A verdade sempre houvesse, a gente nunca mentisse Em todo disse e me disse, a mentira é favorita Sem conteúdo instrutivo e conotação erudita Coitado de quem inventa e triste de quem acredita Show de poesia no programa Cantos e Contos Edmilson Ferreira e Antônio Lisboa Dois fantásticos cantadores, ambos moram no Recife O Piauiense e o Norte Rio Grandeza Meninos, vocês seguram só um pouquinho aí Que a essas alturas a mentira já desapareceu Com tantas verdades ditas aqui E aí a gente vai só ler aqui um comercial e volta já pra vocês A gente lembra que a primeira vez que a gente viu Edmilson Ferreira Foi lá em Camusim, no Ceará, em 92, por aí E eu lembro que ele cantando com o poeta João Batista, né? João Batista é sobrinho, né? João Batista deixou os nonatos são tão grandes Que dão chance a nós pequenos E Edmilson disse, os nonatos são galenos curando vários enfermos Nós também nos esforçamos pra não errarmos nos termos Não somos grandes, mas somos interessados em sermos É assim no programa Cantos e Contos Olha aí Se não tivesse feito esse verso elogiando a gente Talvez nem tivesse no programa hoje Vem pra aqui que eu também quero conversar com vocês Lembrando que essa dupla fantástica Você pode contratá-la pelos telefones 81, é o código diário do Recife 8711 4774 Fala com Edmilson Ferreira diretamente Ou com a secretária dele Com a empresária dele Ou então você liga pra Lisboa É 81-8856 81, que é o código diário do Recife Aí 8856-2140 E fala com o Antônio Lisboa E contrata uma das melhores duplas no campo do Repente E aí, meninos Vocês, um monte de projetos DVDs, CDs, um monte de festivais Enfim, como vai a vida? Muito boa, né? Principalmente estando aqui É um prazer, Nonatos Estar com vocês A nossa vida profissional está cada vez melhor A gente, esse ano, está com 16 anos De dupla fechada Estão chegando na gente Vamos fazer 20 Se a gente cuidar, eles passam por nós É, daqui a pouco a gente acompanha E a gente está com uma série de projetos Realizamos recentemente Um CD que fez parte do projeto de 15 anos da dupla Esta semana Está sendo lançado dia 8 No Recife Na Associação de Professores Da Universidade Rural de Pernambuco O lançamento do nosso mais recente CD Aí estamos com DVDs na praça Algumas outras obras da gente E a coisa está fluindo, graças a Deus É isso aí Esse falou o professor Edmilson Ferreira Além do grande cantador que é Ele também é professor de inglês E está fazendo Ou já terminou o curso de jornalismo? É jornalismo? E francês também, né? Letras? Ah, letras, é Ah, é, enche, Maria O homem fala tudo Eles, bom, eu quero mais ouvir você cantando Depois a gente conversa, tudo bem? Posso sugerir o mote? Pode sugerir? Eu estava, vocês estavam cantando Eu fiz uma anotação ali do mote Que eu acho interessante É o ponto de vista de muita gente É possível ser feliz sem montanhas de dinheiro? Vocês acham que é possível? Eu acho que é É ou não é? É possível ser feliz sem montanhas de dinheiro? É ou não é? Antônio Lisboa e Edmilson Ferreira Com mais cantoria A felicidade humana Não tem classificação Pra uns é numa mansão Pra outros numa cabana No coração da cigana Na solidão do rumeiro Na sombra do juazeiro E no canto dos bentivis É possível ser feliz Sem montanhas de dinheiro Dá pra manter a peteca Abraçando os pigmeus Abrindo os braços pra Deus E voltando a vista pra Meca Sem pacote na cueca Sem conta no estrangeiro Sem presente pra banqueiro Sem suborno pra juiz É possível ser feliz Sem montanhas de dinheiro Quem é feliz não se rende A insensibilidade Descarta futilidade No modismo não se prende Seu futuro não depende Da queda de um companheiro De um calote financeiro E de uma arma nos quadris É possível ser feliz Sem montanhas de dinheiro Dá pra ter paz e amor Sem ganhar cena nem quina Basta escutar a neblina E ouvir o pássaro compor Prova do fruto o sabor Sentir das flores o cheiro Fazer da folha o tempero E aguarda a planta a raiz É possível ser feliz Sem montanhas de dinheiro A felicidade vem do centro dos corações E das muitas superações Que os seres humanos têm Quem nos sequestra é refém E desce do salto ligeiro E quando sai do cativeiro Dá uma de santo e diz É possível ser feliz Sem montanhas de dinheiro Dá pra quebrar o clichê Que é melhor a vida alheia Sem ter sangue azul na veia E sem ser astro de TV Sem prêmio de BBB Jete, esqui, jato e cruzeiro Mansão no Rio de Janeiro E apartamento em Paris É possível ser feliz Sem montanhas de dinheiro Por incrível que pareça A vida pode ser bela Sem jantar a luz de vela E padalação que aborreça Sem enfeitar a cabeça E poluir o corpo inteiro Siliconar o traseiro E plastificar o nariz É possível ser feliz Sem montanhas de dinheiro Britney do vice é cativa Tim Maia morreu drogado Michael Jackson era frustrado Xuxa é rica e depressiva A paz que requer que se viva O silêncio do mosteiro A missão de conselheiro E de São Francisco de Assis É possível ser feliz Sem montanhas de dinheiro Um show de poesia De Edmilson Ferreira E Antônio Lisboa O Nonato disse um verso De Edmilson E eu me lembrei, Nonato De um daqueles congressos Quando a gente ainda estava Também na ativa E eu não sei se com precisão Foi em Mossoró Que caiu um mote Em Decacilio Para Antônio Lisboa Dizendo que São Tancredo morreu Mas está vivendo Na lembrança do povo brasileiro Foi quando Tancredo Foi eleito presidente E aí não pôde assumir Foi na semana Que ele havia Se deputado E aí o Antônio Lisboa Fez a seguinte estrofe O maior estadista da nação Não fez ponte, barragem Nem asfalto Na subida da rampa do Planalto Quando ele chegou Foi num caixão Vinha atrás uma grande multidão E ele em cima do carro de bombeiro O palácio não viu o seu herdeiro Sua faixa acabou não recebendo São Tancredo morreu Mas está vivendo Na lembrança do povo brasileiro Lisboa Além do poeta fantástico Que você é repentista Também estou sabendo Que você está fazendo O curso de música Bom dia Seja bem-vindo ao Cantos Enquanto fale-nos um pouco Sobre isso Bom dia Nonato Bom dia Raimundo Bom dia equipe de produção E todos vocês de casa Pois é Nonato Além da cantoria Eu também como outros Me senti na necessidade De dar um pouco mais Uma estricada Para o lado da música E estou fazendo o curso de música No conservatório Lá da cidade de Recife E aí é interessante Porque a gente vai também Estendendo um pouco O conhecimento Estou satisfeito Estou fazendo isso Coisa boa Além dos muitos festivais Dos discos E a vida O coração A vida O trabalho A profissão Está tudo lindo Não está? Está O trabalho Está indo muito bem Vocês já falaram Aí um pouco Inclusive Nesse dia 16 De abril Nós estaremos Na cidade de Mari Fazendo uma cantoria Para o amigo Aqui na Paraíba Olha aí No dia 27 Estaremos em Breginho No Pernambuco No dia 28 Estaremos Não No dia 27 Nós estaremos Na cidade de Serra Branca Que é uma promoção Do poeta Erasmo Ferreira No dia 28 Estaremos em Breginho Lá no Pernambuco Que esse programa Chega E no dia 29 Estaremos na região De Patos Também na Paraíba No dia 30 Nós estaremos Na cidade de Afogado Da Engazeira No Pernambuco No dia 1 Nós estaremos Dois horários Pela tarde Cantando em Água Branca E pela manhã E a noite Cantando em Itapetim Lá na Terra dos Poetas Fazendo também Mais uma cantoria E o lançamento Do nosso CD Com o poeta José Adalberto Esse é o Atônio Lisboa Agora vocês descansam um pouco Revesam as violas Com Ismael Pereira E Evanildo Pereira A gente conversa um pouquinho Nós vamos receber Mais uma dupla fantástica Ismael Pereira E Evanildo Pereira Eles vão se apropriar Aí dos microfones E dar também Um show de cantorias Companheiro Evanildo Pereira Inclusive vem ao programa De hoje Para a nossa simbologia Dos 20 anos de viola E ele comemora este ano Nós tivemos a felicidade De participar desse evento Lá em São Paulo É um grande irmão nosso Depois nós vamos conversar Sobre isso Primeiro você vai cantar Meu irmão Depois a gente bate papo Tá certo? Evanildo E Ismael Vamos aplaudi-lo Que a dupla é boa O que eu não quero é morar Em país que o chefe oprime Canta música de campanha Veste camisa de time Manda fazer tatuagem Em apologia ao crime Não vou mudar meu regime Dormir a noite em viela Cantar mulher que o marido Chefia gangue em favela E perdeu a vida De quanto já matou Por causa dela Não vou inventar novela E fazer a pronta judoga Vender pra perder na venda E trocar pra perder na troca E dar confiança E dar confiança Cunhado que não vale uma pipoca Não vou no ar Não vou no ar Que sufoca Perder da vida A noção Fazer barulho Na missa Fumar dentro De avião Casar com mulher Que pega Mais no pé Do que na mão Não vou pôr meus pés No chão Num lugar Que a fera come Confiar em cascavel E brigar com onça Com fome Nem permitir Que um velhaco Compre fiado Em meu nome De Deus confio No nome Que nunca vou ser insano Trocar juízo Com doido Acreditar em cigano Nem vou me sentir capaz De julgar o ser humano Não quero nem faço plano De vender droga e xadrez E namorar mulher sem peito Que eu já fiz isso uma vez Fiquei feliz um minuto E fiquei com desgosto um mês Eu não vou nenhuma vez Zombar de quem sente dor Da carona homem bomba Ensinar droga doutor Nem confiar que você Tem pena de cantador Eu não vou falar de amor Pra quem não é nem devoto Entrar em barco furado Andar empinando moto Nem bajular um político Que ganha comprando voto De forma alguma me importo Pra atravessar rio cheio Não ofender ao meu próximo Andar em metrô sem freio Nem invejar a ninguém Porque invejar é feio Ismael Pereira é o de lá E Evanildo Pereira é o de cá Então vamos falar na ordem Evanildo Pereira e Ismael Pereira E eles não são irmãos Hein, Leonardo? De jeito nenhum Mas são amigos e compadres O nosso abraço Aproveitando a audiência Que é gigantesca Do programa Cantos e Contas Ao pessoal do Esquina do Sabor Na rua Bento da Gama 255 na Torre Lá tem café da manhã Almoço e jantar Uma organização do Jean E da Jaci O nosso abraço Sempre ligados conosco Na TV Tambaú Você pode contratar Esta dupla fantástica Evanildo e Ismael Pelo telefone Aqui da Paraíba O código de área 9601 3029 Fala com Ismael Pereira Ou então liga pra Evanildo Lá em São Paulo Através do site Também você pode acompanhar O programa E aí você tem Esses contatos dele Lá em São Paulo 011 Que é o DDD de lá O dele 7434 9899 Contrata pra um show Pra apresentação Pra palestra Enfim Pra o que você quiser E que diga respeito A esta cultura Aí mais próximo Meu irmão Evanildo Pereira 20 anos e Viola É uma jornada de tanto Pra você que é empresário Pra você que é produtor de eventos Pra você que é poeta A gente conhece a sua correria Lá em São Paulo Que a gente pelo menos Que a gente pelo menos Uma vez por ano Tem a alegria de estar com você Lá dois, três, quatro dias Muitas vezes Como fizemos esse ano Prazer em recebê-lo aqui Meu irmão Fale desse último projeto seu Por favor Donato Você sabe que é sempre Uma alegria estar com vocês É sempre uma festa Quando a gente se encontra E vocês são mais do que irmão São uma família verdadeira Pra mim Eu agradeço o convite Estar aqui com vocês Obrigado a toda a Paraíba Obrigado a boa parte do Nordeste Que nos assiste nesse momento E dizer que estou em São Paulo Já há 16 anos E por lá tem o projeto Que a gente trabalha Com cantoria Divulgando a nossa cultura Temos programa de rádio Também agora estamos Com um programa lá Pela Lei Rouanet Um projeto que saiu agora Estamos expandindo a cultura Pra 150 escolas Daquele estado Também estamos lançando agora Já saiu agora Temos até uma entrevista Com uma revista Muito bem conceituada No Sudeste Sobre palestra de liderança Enfim Temos muitas coisas Esses 20 anos Estão recheados De coisa boa E a gente está aí E o CD e o DVD Dos 20 anos Vão sair, não vão? Vão sair Quando sair Vão vir pra cá Em primeira mão Pra você distribuir Pra esse público maravilhoso Vamos sim Obrigado meu irmão Segura aí Já que você volta a cantar Pois é Você tem que voltar aqui Pra dizer todos aqueles outros Que eu já sei Isso que você sabe Eu sei que você sabe Obrigado Hoje o programa tem poeta demais Bom dia Num dia que tenha menos poeta Depois a gente conversa Aqui com a Luz de Nete Agora pra Ismael Pereira E Evanildo Pereira Eu vou sugerir um mote De Cacílabo Pode ser? Pode ser? O inferno lotou Mas muita gente Faz por onde Pra lá De qualquer jeito Como é que é? O inferno lotou Mas muita gente Faz por onde Pra lá De qualquer jeito Isso é o mote De Cacílabo Isso é o vestibular Da cantoria Vamos sim Vamos sim Evanildo Pereira E Ismael Pereira Veja o povo metido no pecado Procurando os caminhos infernais O capeta O capeta avisou Que já tem mais de dois séculos Que lá está lotado Na entrada O porteiro está cansado De barrar Visitante Com defeito De voltar De voltar Mãe que aborta E pai suspeito De dar droga Pro filho Adolescente O inferno lotou Mas muita gente Faz por onde Pra lá De qualquer jeito Quem chegou na política E cresceu Com terreno Com casa E com Hilux Na semana passada Luiz Fux No inferno Uma vaga Mereceu Ao votar No Supremo E reelegeu Quem perdeu Logo após Ganhar o pleito Ao fazer Ficha limpa Sem efeito Atingiu O Brasil Profundamente O inferno Lotou Mas muita gente Faz por onde Pra lá De qualquer jeito O inferno Não cabe nem visita Porque a fila De Isa Está cheia Quem despreza A pessoa Que é feia Só segura Na mão Se for bonita Até o rico Asqueroso Que acredita Que o homem Ser pobre É um defeito Ou até Quem não tem Esse conceito Nega Um bico De pão Pra um indigente O inferno Lotou Mas muita gente Faz por onde Pra lá De qualquer jeito No inferno Tá cheio Até arquivo Dos que honram Seus próprios Interesses Jaqueline Os Roriz Que um dia Desses Feito Do jeito Do pai Que é velho Vivo Delegado Que bate Sem motivo Professor Que fomenta O preconceito Enfermeiro Que age Sem respeito Toda vez Que recebe Um paciente O inferno Lotou Mas muita gente Faz por onde Pra lá De qualquer jeito O inferno Lotou Mas é de certo Corre um monte De gente Em sua pista Vai vigário Pedófilo E vigarista Que não pode Criança Passar perto Vai juiz Que é por certo Faz incerto Quando está A serviço Do direito Prende Quem faz O furto De um confeito E vê Quem rouba Um milhão Como inocente O inferno Lotou Mas muita gente Faz por onde Pra lá De qualquer jeito O marido O marido O marido infiel Que trai na frunha A mulher Que lhe dá Almoço e janta E o rapaz Que ao invés Da hostia santa Põe na boca Um cigarro De maconha A mulher Que por falta De vergonha Mostra o tronco Da coxa E deixa o peito Meia hora Na boca Do sujeito Que não é filho Dela Nem parente O inferno Lotou Mas muita gente Faz por onde Pra lá De qualquer jeito No programa Cantos e Contos Que é isso Ismael Como é que você Pode ser conto Uma coisa dessa Ismael Meu irmão Prazer tê-lo aqui Primeira vez Que você veio ao programa Sua cantoria Além de técnica E bonita E poética Você também Traz uma pitada De humor Você vê seus versos Bom dia Meu irmão Prazer em recebê-lo aqui Muito bom dia Os donatos E a todos os telespectadores Deste maravilhoso programa A gente tinha cedo De vir aqui Pra conhecer este ambiente bonito E abraçar vocês Que são talentosos Poetas Músicos Compositores Da mais alta escala Do mais alto nível Do nosso Brasil Obrigado meu irmão Obrigado mesmo Ô Nonato Não pegou não O verso de Ismael Ah Ismael tem muitos Ismael Pra quem não sabe Ismael foi O primeiro cantador Que eu me duplei Com quem eu fui duplado Antes do Nonato Costa E do João Lourenço E ele A gente tava em São Paulo Uma época Nos anos 90 E numa despedida Da gente lá Ele fez essa estrofe Que disse Eu disse não sei o que Amanhã para o Nordeste Bem cedinho Eu me dirijo Aí Ismael disse Amanhã pela Agontijo Vai viajar mais um tonto A plataforma é 70 O horário é 10 em ponto O ônibus sai 10 e 5 Mas 9 e meio Eu tô pronto Aqui no canto Se conta Agora vai ter que dizer Onde Evanildo Pereira Também Você deve ter Evanildo eu sei muitas Também Ele disse Dei cachaça com a Job Pra velha ficar lelé De barco contra maré Viajei que ninguém soube A língua dela só coube Porque antes meia hora Tinha cortado uma tora Pra o barco não afundar Joguei a sogra no mar E o tubarão pulou O que é isso Evanildo Como é que você diz isso Com a sogra poeta Poetas queridos Meus irmãos Obrigado por ter vindo Segurei um pouquinho Que a gente vai bater Com a mesa de cultura E vocês voltam cantando ainda Agora agora a gente bota Eu vou fazer uma sugestão aqui Não tava combinado Eu pensei que não ia sobrar Até que sobrou demais E o pessoal Vocês tão querendo mais cantoria Ou não? É a cantoria aqui Fala forte Mas eu quero sugerir Vocês vieram duplados Vocês são duplados Ambos tem dupla Mas eu quero partir a dupla Aqui agora Tinha cantado em dupla Eu queria sugerir Que um de uma dupla Cantasse com um da dupla E depois o outro da outra dupla Cantasse com o outro da outra dupla Pode ser? O que vocês acham disso? Hein? Isso é provando Que é 100% de improviso Eu vou sortear aqui A meu modo Tudo bem? Antônio Lisboa E Evanildo Pereira Vocês vão cantar agora aqui E eu vou sugerir Eu vou botar vocês no fogo Bicho Eu passei a vida fazendo isso Passando por isso Ajeitei os microfones Hein? Pronto Trocada as duplas As violas estão igual Veja aí Porque às vezes Tá todo mundo no mesmo diapasão Aí Então Eu como eu deixei no bloco anterior Sugerir que vocês cantassem É só o que tá faltando Já deu esse problema todo Só é só o que tá faltando Agora é com vocês meninos Vamos embora Despertador que adianta Gato com medo de rato Ovo de Páscoa barato O avião que não levanta Peixe na semana santa Com os preços despecando Viúva nova enjeitando Namorado pra transar E o Big Brother prestar É só o que está faltando Uma freira andando tonta Porque bebeu em segredo E um homem vivo com medo Que um morto lhe fez afronta Um velhaco paga a conta Um aleijado pulando Um miserável gastando Um mundo entoando um grito Banguela usando palito É só o que tá faltando Sarnei dizer que não vem Do regime militar Zé Acripino posado Mensageiro do bem Caçabe sair do tem E pra todo lado atirando Cássio Cunha Lima Entrando na vaga que estava fora Virar ficha limpa Agora é só o que está faltando O cara escapa fedendo De tiro, faca e batida Outro detalhe da vida Que eu pelejo e não entendo O cara viver sofrendo Sessenta anos ralando Depois se aposentar pensando Que vai deixar de sofrer No mesmo dia morrer É só o que tá faltando Ah, Tony Lisboa e Edmilson Ferreira E eles disseram É só o que tá faltando É Vanildo Pereira É Vanildo Pereira Show, show, show Agora é a vez da outra dupla Agora é contigo Não, agora é você que sugere Você sugere aí que você tá com mais cabeça do que eu A dupla já sabe qual é, né? Edmilson Ferreira e Ismael Pereira A gente fez a troca das duplas E vocês agora, bicho, vão cantar Vou botar vocês também em uma saia justa Pode ser, Ismael? Hein? Posso sugerir? Na hora Cantem uma oitavas Que eu acho bonito demais Mas cantem pra mim oitavas É um gênero bonito da cantoria Hein, Bastinho? Hein, Gracinei? E aí? E aí, Manézinho? Olha aí Doutor Nilton Marinho Um abraço, querido Obrigado pela presença Valeu Meu amigo Robert Cacácio Obrigado aí pela presença de vocês também Vamos embora Cantoria Neste trabalho comum Eu venho desde menino Guiado pelo destino Não desabedeço, guia Não interrompo viagem Não desisto de contrato Sou de direito e de fato Defensor da cantoria Fiz da força companhia E eliminei malassombros Calejei meus próprios ombros No peso do meu repente E descobri correndo as pressas Que tentar manter a calma É bom pro corpo e pra alma Pro coração e pra mente Cantando diariamente Quero disso o que mais quero E pra roça eu não espero Ser bandido Eu não me atrevo Se cantar é meu dever Vê é cantar Vou cumprir com meu dever Eu faço o que sei fazer Só não faço o que não devo Pra vir aqui não escrevo Deus bota Versos em meus lábios Ao lado de dois sábios Sem discriminar os tontos Pra todo tipo de gente Em todo tipo de estado Tenho cantado e contado Em muitos cantos e contos Um show de poesia De Edmilson Ferreira E Ismael Pereira Vamos embora Cantar um coqueiro da Bahia Aquela história coqueiro da Bahia Por mim seria coqueiro de João Pessoa Mas vocês querem que seja um coqueiro da Bahia Então que seja um coqueiro da Bahia Os quatro de uma vez Quem puder bate assim na palma da mão E encerra com eles E o Donato junto Donato junto também Vamos embora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Sem violas Sem violas nós estamos Mas nós criamos nós dois Deve mesmo que pra nós dois Faltasse o que a digitora Caminhar sem uma escora Eu acho uma covardia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Canta e apresentar Isso é uma missão difícil Mas meu verso feito místio Viaja de mundo afora E cacimba que a gente explora Jamais secou a sangria Coqueiro da Bahia Quer ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Eu peço ao cinegrafista Por favor, filme a plateia Que é pra o público ter ideia De quem tá aqui agora No estado onde mora No estado onde mora Tanto espaço onde mora Tanto espaço onde mora Tanto espaço aos mais de fora E projetando a poesia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vambora Parece que estou fazendo minhas rimas Parece que estou fazendo minhas rimas derradeiras Vou voltar pra Cajazeiras Mas vocês não vão embora Que daqui mais meia hora Vai ter mais outra folhinha Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Eu agradeço esse povo Que agora ouviu a gente Aplaudiu nosso repente Esse ritmo e a sonora Eu bebi até agora Na fonte da cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Nós seis somos seis morões Seis artistas de verdade No céu tem uma entidade Que quando a gente incorpora Deus Cristo e Nossa Senhora Se desmancham em poesia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Nonato versus Nonato E Edmilson Ferreira E Edmilson Ferreira Nossa Evanildo Pereira Que lá em São Paulo mora Lisboa Lisboa Veio de fora Ismael e companhia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Pra ouvir outro programa Esse programa convoca No peito a viola toca E a plateia adjutora E o nosso olho só chora Se for lágrima de alegria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 O sexteto se despede Dando o melhor da ideia Com as palmas da plateia Cobrindo a nossa sonora Quando o público comemora Tem muito mais harmonia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Dia 14 que vem Na cidade de Monte Orem O pessoal nos recebe Pra fazer verso na hora Tô aproveitando agora E avisando a cantoria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Me despeço desse povo Desse solo paraibano Vou para o chão paulistano Onde minha senhora mora Eu tenho que ir agora Eu tenho que ir agora Senão minha cama esfria Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Vocês Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vambora Até o próximo domingo Tchau, 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 tchau Obrigado Assistiu ao Cantos e Contos Oferecimento Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto